Vale a pena fazer o curso de eletrotécnica, o curso técnico em eletrotécnica à distância, de forma totalmente EAD. Com o crescimento dos cursos à distância e dos cursos online, surgiram muitas opções de cursos tradicionais no formato EAD, no formato à distância. E uma dessas opções é o curso técnico em eletrotécnica EAD. Mas será que vale a pena? Será que realmente compensa fazer o curso técnico em eletrotécnica totalmente EAD? É justamente sobre isso que eu vou falar pra você neste vídeo. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você, trazendo mais vídeos. Então, não se esqueça, dá essa força pra gente, porque assim você ajuda muito o canal, pra que a gente possa continuar ajudando você. Fala galera, Eduardo aqui. Os cursos EAD surgiram há muitos e muitos anos. Muitas pessoas acham que eles surgiram em 2020, mas não. Eles surgiram há muitos e muitos anos. Só que o que acontece de 2020 pra cá, devido a tudo aquilo que você sabe, os cursos EAD no formato à distância, totalmente online, cresceram muito. E cada vez mais tem um papel mais importante na qualificação das pessoas. Segundo o INEP, que é um dos principais órgãos educacionais do país, o estudo online, no caso o formato de ensino à distância, cresceu na última década 474%. Com essas informações do INEP, você consegue observar claramente a importância que este segmento, que esse formato de ensino, tem no nosso modelo atual de ensino. No caso, nosso formato atual educacional. Com esse grande crescimento, isso mostra o grande impacto que o ensino à distância teve. No caso, o quão importante ele se tornou. Porque se ele não fosse importante, seria como uma moda, que começa ali e depois some. Mas ele cresceu 474% e vem crescendo cada vez mais. Só que meio a esse crescimento, meio a essa ascensão do formato de ensino à distância, além disso, também surgem, paralelamente, algumas dúvidas. Sobre alguns cursos que são mais tradicionais, valerem ou não valerem a pena fazer EAD. E, obviamente, como é o tema desse vídeo, um dos grandes questionamentos sobre valer ou não valer a pena fazer EAD é sobre o curso técnico em eletrotécnica. Será que o curso técnico em eletrotécnica vale a pena fazer à distância? Antes da gente falar sobre isso, é interessante que a gente sabe o que é o técnico em eletrotécnica. O técnico em eletrotécnica é, basicamente, o famoso eletricista. O técnico em eletrotécnica é um dos responsáveis por fazer a manutenção elétrica nas indústrias. Então, todas aquelas máquinas dentro da indústria, quando tem algum problema relacionado à elétrica, o técnico em eletrotécnica auxilia na manutenção. Além disso, ele também pode trabalhar com a montagem de painéis elétricos, manutenção de máquinas de automação, instalações elétricas residenciais e instalações elétricas prediais. Ele também pode trabalhar com fontes de energias alternativas, como a energia solar, projetos elétricos de energia solar, energia eólica e muitas outras coisas que estão relacionadas com elétrica. Então, de um modo geral, o curso técnico em eletrotécnica é o curso técnico mais completo da área de elétrica. Então, tudo que estiver relacionado com energia e com elétrica, o técnico em eletrotécnica pode fazer parte. Ele não tem tantas atribuições quanto o engenheiro eletricista, mas abaixo do engenheiro eletricista, como curso técnico, ele é de longe e, mais uma vez, dando ênfase. Ele é de longe o mais completo. Então, como você pode observar, você pode analisar sobre tudo aquilo que a gente mostrou. E você viu também, obviamente, o curso técnico em eletrotécnica torna o profissional extremamente prático. Você vai trabalhar com muitas coisas práticas. Não vai ter, por exemplo, teoria. Vai ter coisas relacionadas com teoria. Vai ter teoria. Mas o trabalho dele é muito prático. É tudo prático. Manutenção, montagem, operação. É tudo relacionado com a prática. Mas antes da gente continuar, eu queria lembrar você sobre algo muito importante. Para você conquistar as melhores oportunidades de trabalho, inclusive como técnico em eletrotécnica, aqueles cargos que ganham mais, você precisa ser fluente em inglês. Você sabe por quê? Porque os principais cargos e os maiores salários, hoje em dia, tem como requisito a fluência inglês. Então, você que está assistindo esse vídeo, não vai querer ficar para trás, né? Obviamente, você quer conquistar isso. E melhor ainda, se você conseguir alcançar a fluência com o curso muito, mas muito barato, que você pode parcelar em até 12 vezes se você quiser. E além disso, você vai aprender muito, mas muito mais rápido. Porque você vai aprender aquilo que você precisa. Sem perder tempo, que nem aqueles cursos que você demora 2, 3 anos e acaba nem aprendendo a falar inglês direito. Aqui, você vai aprender muito mais rápido, aprendendo o que você precisa. Então, você não perde tempo. Começa a aprender inglês hoje mesmo. Link na descrição e também no comentário fixado. Mas aí, eu tenho certeza que você já está com isso na cabeça e não aguenta mais. Será que vale a pena fazer o curso técnico em eletrotécnica de forma EAD? Eu sei que você, se você me acompanha, você já sabe da resposta. A resposta, obviamente, é depende. Olha, primeiramente, se for totalmente EAD, se você for fazendo em um formato de ensino totalmente EAD, eu aconselho você a fazer esse formato somente se você tiver experiência na área. E com experiência na área, eu não digo experiência como técnico, mas experiência, por exemplo, como auxiliar de eletricista, ajudou teu tio, teu vizinho a fazer a instalação elétrica de uma residência, você trabalha para algum parente fazendo instalações elétricas, ou você já trabalhou com algo semelhante. Então, se você já tem uma experiência prática, já sabe fazer a instalação de uma residência, já sabe fazer algumas coisas básicas de elétrica, nessa circunstância, tudo bem, você pode fazer. Ou até mesmo, por exemplo, gente que já trabalha na área e precisa do grau técnico, por exemplo, para assinar um projeto elétrico. E isso também, tudo bem, se você já tem uma experiência, mesmo que ela seja mínima, de fazer alguma instalação, de montar algum painel, nessa circunstância, vale a pena você fazer sim no formato EAD. Agora, se você não tem experiência nenhuma, nunca utilizou um multímetro, nunca fez uma instalação elétrica básica, nesse formato não aconselho você fazer, no formato totalmente EAD. Porque pensa comigo, como você vai aprender a utilizar um multímetro pelo computador? Você precisa ter o contato com o multímetro, com uma bancada em laboratório, que nem nós temos nas escolas técnicas presenciais, para você aprender a utilizar esse aparelho. Você vai precisar ter o contato com a montagem de um painel, com o motor, instalação elétrica de um motor. Como você vai aprender a fazer a instalação elétrica de uma residência, de uma casa, de um prédio, assistindo aula pelo celular, pelo computador? Não tem problema fazer EAD, desde que você já tenha esses conhecimentos básicos. Agora, se você não tem os conhecimentos básicos da prática, fica muito difícil para você aprender isso, apenas assistindo aula pelo computador. Então, nesse caso de você não ter ainda nenhum contato com a parte elétrica, eu não aconselho você fazer totalmente EAD, porque isso vai ser um pouco prejudicial para você, uma vez que você não vai ter os conhecimentos práticos. Agora, se for no formato semi-presencial, daí você pode ir sem medo algum. Porque, basicamente, no formato semi-presencial, mesmo que você não tenha experiência, você vai ter os dois. Você vai ter o online, o EAD no caso, e você vai ter o presencial. No online, no caso, você vai aprender a parte teórica, você vai aprender todos os conceitos teóricos da parte de eletrotécnica. Já na parte presencial, você vai aprender como usar um multímetro, como fazer uma instalação, como ligar um motor. Então, na parte presencial, que vai ser lá no laboratório, você que não tem conhecimento algum ainda, você vai adquirir esses conhecimentos, vai desenvolver esses conhecimentos, que é o mais importante. Como o trabalho de um técnico eletrotécnico é muito prático, e se você não tiver experiência alguma na área, você vai precisar dessas aulas práticas presenciais. E num modelo semi-presencial, para você sim, vai valer muito a pena. Então, basicamente, essa é a minha opinião, certo, pessoal? Para quem não tem experiência alguma, resumidamente, para quem não tem experiência, vale a pena se for semi-presencial. Agora, para quem já tem uma experiência na área, vale a pena também o nosso técnico eletrotécnica totalmente EAD. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu também quero ver. E também não se esqueça de deixar a sua sugestão de vídeo, que com certeza, na medida do possível, a gente vai trazer. E, obviamente, pessoal, por favor, não se esqueça, se você quer conquistar os melhores cargos e os maiores salários, você precisa ser fluente em inglês. É um requisito. Então, você, eu sei que não vai perder tempo, vai aprender com um curso muito barato, que você pode parcelar em até 12 vezes, e também vai aprender muito, mas muito mais alto. Então, você não perde tempo. Começa a aprender inglês hoje mesmo. Link na descrição, e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações, e deixar o seu like, para que assim a gente possa continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma